Olá, sejam bem-vindos ao projeto Alô Vestibulando 2020, Disciplina Língua Inglesa. Meu nome é Eliane Belfort e nos nossos encontros iremos resolver as questões de inglês dos dois últimos vestibulares da UFRR. E hoje, nesse nosso primeiro encontro, vamos começar pela prova integral E3 do Vestibular 2019, questão 1. Vamos lá? A primeira questão nos traz um texto que é representado por um cartoon, como vocês podem observar. No primeiro momento, já observamos aspectos principais, aspectos centrais. Uma plaquinha com a palavra Danger, perigo, nós temos também o símbolo da caveira representando o perigo, temos uma frase Fake News Hole, buraco das falsas notícias, temos um indivíduo com o celular na mão, prestes a cair num buraco e a camisa desse indivíduo faz uma referência aos Estados Unidos da América. Esse é o primeiro momento, é a primeira olhada que nós damos no texto. Vamos ver agora o que é pedido sobre esse texto. O enunciado da questão diz o seguinte. Em se desejando criar uma frase verbal para constar da placa presente no cartoon, sem alterar o sentido original veiculado pelo texto 1, seria possível que se escrevesse o seguinte na sinalização. Então, para aquela frase que nós vimos no cartaz que dizia Danger, Fake News Hole, nós temos que ver qual dessas opções cria uma frase verbal, ou seja, uma frase que possua verbo, para constar daquela placa. Naquela placa, nós temos a frase sem verbos. Então, vamos olhar as opções que nós temos. Apre letra A, buraco perigoso causado por notícias falsas podem provocar severos acidentes físicos. A letra B, preste atenção, a tecnologia pode ser prejudicial à sua saúde. Letra C, cuidado com as falsas notícias, você pode ser conduzido a um caminho errado. Letra D, que buraco horrível de falsas notícias. Atenção, letra E, perigo, falsas notícias na rua, falsas notícias na estrada. Essa questão é uma questão basicamente de compreensão vocabular, de reconhecimento de substantivo e de verbo, que é o centro da questão, onde temos que criar uma frase verbal. Logo de cara, já observamos que as letras D e E não se encaixam, não são opções adequadas, porque tanto uma quanto a outra não apresentam verbos. Reparem a letra D, que buraco terrível de falsas notícias. Atenção, não há verbos nessa frase. Letra E, cuidado, falsas notícias na estrada. Outra opção, em que também não temos a presença de verbos. Então, já de cara, eliminamos a letra D e a letra E, por não verificarmos a presença de verbo nessas frases. As outras três possuem verbos. Então, nós vamos voltar ao cartoon, observar mais uma vez as características do contexto, para vermos qual dessas três opções será a mais adequada. Voltando ao cartoon, ao texto, observamos mais uma vez o cartaz que diz perigo, buraco das falsas notícias. E vemos o indivíduo que está prestes a cair nesse buraco das falsas notícias. Temos que observar que aqui, o uso desse buraco, dessa expressão buraco das fake news, é um uso figurado. Na verdade, esse indivíduo não vai cair literalmente neste buraco. É um sentido figurado, para nos chamar a atenção, do fato que muitas pessoas vivem o dia inteiro, praticamente, no celular, recebendo diversos tipos de notícias, e não buscam saber a veracidade dos fatos, das notícias que estão recebendo. Saber se é fato ou é boato. E, por causa disso, podem realmente ser prejudicadas, mas não no sentido físico. Como eu falei, esse indivíduo não vai cair literalmente nesse buraco. Isso é para chamar a atenção que ler uma notícia sem buscar saber se aquilo é fato ou boato, pode trazer prejuízos para a sua vida, no sentido de você ser realmente enganado pelas notícias falsas que são divulgadas. Então, quando nós vemos o indivíduo o tempo todo no celular recebendo conteúdos e mais conteúdos, sem questionar, sem procurar saber a veracidade daquela notícia, ele pode ser enganado. Então, aqui nós temos, cuidado, buraco das fake news, é uma utilização figurada para nos chamar a atenção do perigo de recebermos notícias sem buscarmos saber a veracidade dos fatos. Voltando agora para as nossas questões, vamos ver as três alternativas que nos sobraram. Dangerous hole, buraco perigoso causado por notícias falsas, podem provocar severos acidentes físicos. Já descartamos essa possibilidade porque já vimos que o uso no cartoon é um sentido figurado, é um uso figurado da linguagem. Então, aquele indivíduo não vai sofrer acidentes físicos. Na alternativa B, nós temos o seguinte, preste atenção, A tecnologia pode ser prejudicial à sua saúde. O problema não é a tecnologia, não é a tecnologia, o celular que é prejudicial à sua saúde. Então, a letra B também pode ser descartada pelo sentido que nos apresenta. A letra C, que é a última que analisamos e que é a resposta correta, nós temos Atenção às falsas notícias, vocês podem ser conduzidos a um caminho errado. Aqui nós temos a frase verbal que poderia constar da placa presente no cartoon, mostrando o verdadeiro sentido, que não são problemas, acidentes físicos, problemas físicos que serão causados, mas as falsas notícias, temos que ter cuidado com elas porque poderíamos ser conduzidos num caminho errado na nossa vida, como eu falei anteriormente, por não termos, não procurarmos saber a veracidade dos fatos, das notícias que são apresentadas. Para finalizar a compreensão, a resolução dessa questão, eu deixo aqui com vocês a tradução de cada uma das questões, chamando a atenção que como o objetivo central era a criação de uma frase verbal, as letras D e E já são automaticamente descartadas, pois são questões que não apresentam verbos, e quando voltamos ao cartoon e entendemos a ideia que o cartoon quer nos apresentar, as letras A e B não correspondem, porque não estamos nem falando de acidente físico, de um acidente literal e nem a tecnologia é prejudicial à nossa saúde. A mensagem central que aquele cartão quer nos transmitir é que tenhamos cuidado com as notícias falsas, pois elas podem nos conduzir a um caminho errado. Podemos ter uma falsa compreensão do que realmente acontece se não buscamos o que de fato aconteceu. Terminamos, então, aqui hoje o nosso primeiro encontro com a resolução da primeira questão do vestibular de 2019. Até o próximo encontro, onde estaremos resolvendo a segunda questão. Até lá!